Boa tarde! Boa tarde, quarta-feira linda! Mais um programa com vocês. Mais um programa Moda e Café. E hoje em ritmo de descontração. Vamos falar de reality show. Estou com quatro convidados aí, ó. Bem bacanas. Vamos começar a falar sobre o reality show que foi gravado na casa. Passou, aliás, né? Ele passou pela TV Barueri. E aí eu conheci essas três figuras com uma história de vida bacana na qual eu tive a oportunidade de trazê-los para agregar para falar sobre reality. Nós estamos no mundo do reality, né? Está passando a fazenda. O programa deles acabou de acabar. Acabou de acabar? O reality deles. Vou chamá-los para vocês conhecerem para a gente bater esse papinho. O reality new face. Quem não acompanhou, tem o link no YouTube. Está disponível. Mas eles vão contar melhor para a gente. Entrem aqui, Léo Rodrigues, Renata Monteiro, Elaize Silva. Vamos receber com muito carinho. Vamos lá. Sintam-se à vontade. A gente vai ter muito o que falar. Muita fofoca. Quem não gosta de uma fofoquinha, né? Ainda mais vindo de reality show. Porque uma coisa é a vida fora dos bastidores, né? E é outro é inside. Tem muita coisa aí. Eu os conheci. Cada um tem uma história bacana. O Léo tem uma história linda que vai voltar para contar para a gente uma história de superação. Vocês sabem que eu amo histórias de superação. Mas vamos conversar com os nossos participantes desse reality. Eu quero ser curiosa para saber o que rolou, como eles foram parar nesse reality, como é que foi. Me conta aí, já que a Renata está aqui. Carinhosamente chamada dentro do reality de Renatinha. Cada tamanho, eu acho. Renatinha, como é que você foi parar nesse reality? Como chegou o convite até você? O reality já fazia parte da minha vida. É um sonho meu mesmo. Já tinha vontade? Já, já tinha vontade. Era um sonho de participar. Aí eu fui convidada. E é entrei de cara, né? Foi, vamos embora, então. E aí, quais foram as suas expectativas? É, então, fiquei muito feliz. Fui lá, ansiosíssima. Levei, foi a mais que eu vou malar, né? Chega dos loucos. 30 dias de New Face. 30 dias de New Face. Levei três malas, uma bolsa, uma mochila. E esse reality, ele tratava do quê? Qual era? Porque tem a fazenda, mais os fazendeiros. Cuidando de animais. Tem toda aquela história. Tem o Big Brother, né? E a New Face, como é que era? É praticamente igual, né? Sim. E era 30 dias, só que o BBB, o Big Brother e no SBT, a Fazenda, são 90 dias. O New Face foi 30 dias. Foi um ensaio aí pra vocês, pra um próximo reality, né? Foi. Foi um esquenta, foi um esquenta. De 30 dias e praticamente foi isso. Só que era como fosse o xadrez, sabe? Cheque. Não era assim, vou botar, vou botar você no paredão, alguma coisa. Era cheque mesmo. Ah, entendi. Foi um jogo de xadrez mesmo, né? E você amou participar. Gostei, gostei muito. Teve treta também. Olha! Treta! Teve treta, teve briga. No começo, todo mundo sentava na mesa, rezava, comidinha, pronto. Ah, o começo é sempre um amor, né? Um love forn, né? No começo foi um amor. Depois de uma semana, começou a aquecer todo mundo. Uma semana. Mas a Fazenda, já depois de uns dias, vocês estão assistindo a Fazenda? Estamos. Acompanhando um pouco. Eu também gosto de reality. Oi! É? E aí, Léo, me conta como você foi parar no New Face, quais foram as suas expectativas antes de entrar e me dá um saldo de tudo que aconteceu lá dentro. Vamos lá. Então, eu sempre falo que eu sou uma pessoa bem cara de pau. Então, eu fui parar dentro do reality por ser assim. Um amigo meu estava confirmado no elenco já. E eu fui no perfil do reality e mandei uma mensagem. Eu peguei e falei assim, me chama, quero participar. Então, a gente começou ali as seleções, porque tem uma seleção, tudo. E logo após, eu assinei o contrato e fui parar no reality. Meu amigo, que já estava selecionado, acabou não indo. E eu entrei no reality e saí do reality vice-campeão. Gente, olha que bacana. Não tinha nenhuma perspectiva de participar. O amigo não foi. Ele foi de penetra e ficou em vice. Cara, que legal. Exatamente. Deu para mostrar um pouquinho de quem eu sou. Um pouquinho sobre a minha história que a gente compartilhou antes. Então, eu fui em busca dessa visibilidade que o programa poderia me trazer para contar a minha história. E lógico, eu também queria ganhar o prêmio do reality. O prêmio era bacana? Eu não estou sabendo de valores. Era? Era bacana. Ganhar um dinheirinho, alguns procedimentos que fazem parte. Todo dinheiro era bacana, né? Vamos combinar. E o importante é a visibilidade que isso possa trazer para a gente trabalhos futuros, né? Sim. E você que já tem um trabalho social, né, o que a gente estava conversando nos bastidores, é muito importante também que você pode agregar tudo, né? Exatamente. Eu entrei dentro do reality com esse propósito dos projetos sociais, que eu quero dar continuidade. No início, ninguém me colocava em xeque. Eu falei assim, nossa, porque eu me dava bem com todo mundo, ninguém me colocava em xeque. Mas depois começou as brigas. É, tá? Tem briga com você? Então, passei a ter algumas brigas. Acho que no total deve ter sido umas cinco, seis, por aí. E aí eu comecei a ir em todos os xeques. Então, o final foram seis xeques, eu fui em todos. O pessoal queria me tirar da casa. Mas eu saí só na final e saí de lá como vice-campeão. Foi um prazer estar no reality, poder estar nesse projeto e saí de lá com grandes amigos. Hoje a gente saiu do reality, mas o reality não saiu da gente. Continuamos no mesmo apartamento, em seis pessoas, no apartamento de Renata, que é nossa madrinha. Então, foi um prazer estar lá e não só participar do projeto, mas as grandes amizades que nos trouxeram esse projeto. Que bacana! E você, Laís, e como você preparar nesse reality? Bom, eu soube do projeto piloto, que foi durante a pandemia, através de uma pessoa que participou e eu conhecia, assim, de nome, da infância também, que eu já tinha conhecido. E aí surgiu a ideia de mandar uma mensagem também no direct do programa e falar assim, olha, eu tenho interesse em participar, vi o projeto piloto. E aí demorou um tempo, até um longo tempo pra eles me responderem, mas quando eles me responderam, eles falaram assim, então você tá confirmada. E aí eu comecei a me preparar, eu sou atriz, então, tipo, teve toda uma questão de agenda que eu tive que realocar alguns eventos pra poder estar dentro do programa. Mas foi uma experiência incrível, a gente acabou fazendo uma amizade lá dentro, que a gente se chamava, nomeava como Quarto de Baixo, porque a gente tava tudo ali no mesmo quarto. E, como o Léo falou hoje, o Quarto de Baixo ainda convive aqui fora da casa. É, eu até ia perguntar da profissão de vocês, né, fora do reality. Você falou que você é jornalista. Eu sou jornalista, eu me formei como jornalista e também como atriz. Aí eu deixei o jornalismo, trabalhei... Você levou um pouco desse seu molde atriz lá pra dentro ou você foi real, totalmente real? Já me perguntaram isso, acredita? Por algumas situações em provas que a gente passou por uma prova de resistência, mas não. Eu prometi pra mim mesma que eu queria ser verdadeira ali dentro. Tanto que eu era bem chorona, porque aqui fora eu também sou bem chorona. E lá dentro eu falei assim, não, não vou atuar, já atuo todo dia. Lá eu vou ser eu mesma. Eu fui realmente eu mesma ali dentro. Que legal. E você, Léo, você levou o quê? Qual é a sua profissão? E aí atuou muito, fez muito VT? Olha, eu por o meu signo, eu achei que eu seria mais briguento, porque às vezes eu sou uma pessoa não fácil de se conviver. Eu sou um ariano. Sobre a minha profissão, eu trabalho como modelo, também sou digital influencer e também trabalho como cuidador de idoso e acompanhante terapêutico de pacientes autistas. Olha que legal, gente. E como ele falou que ele é briguento, e aí tu viu muita briga? Acho que umas cinco. Mas as brigas fazem parte, gente, fazem parte. Só que o... Lá dentro é tão intenso. É lógico que as brigas maiores que eu tive eu não quis depois da amizade. Mas o negócio é tão intenso que a gente tá brigando aqui e dez minutos depois você tá conversando, porque você não tem pra onde correr. Cuidado, não tem pra onde correr. Se está na mesma casa. Então o negócio é tão intenso que você briga e logo depois você está dialogando com as pessoas novamente. Ai, que bacana. No meu caso não foi assim, não. Não foi? Não, no dia que eu fui pro Chequemático e fez eu sair, rolou cerca de cinco, seis brigas separadas. Assim, o Léo tava brigando com alguém, eu tava brigando com outra pessoa, tava tendo outra briga de dois amigos nossos, a Renata tava brigando com outra pessoa, tudo ao mesmo tempo tava acontecendo. Quantas pessoas dentro dessa casa? A gente, naquele dia a gente tava em 14 pessoas na casa e... Mas o total foram quantos? 26 participantes do reality. Nossa, muita coisa, né? E nesse dia foi briga pra todo lado e algumas dessas brigas, quando eu saí, não falei mais com essas pessoas, não. E olha que eu era mais quieta, não, eu não sei se eu era mais quieta, mas eu fui uma das que mais causei lá de briga. Sério? E lá dentro o que acontece? Você não tem, infelizmente, ou felizmente já faz parte do jogo, você não tem como saber quem é quem. Então, a pessoa, às vezes, que você acha que é seu melhor amigo, é seu pior, é seu inimigo. Infelizmente, a gente saiu aqui fora e a gente descobriu que quem estava do nosso lado eram as pessoas mais falsas. Então, quando você tem um embate, você sabe que aquela pessoa, ela é sua inimiga no jogo. Mas quando a pessoa tá se fazendo de sua amiga, então você não sabe. Esses são as piores seres humanas, as pessoas mais rasteiras, as pessoas mais falsas, são pessoas que eu prefiro não ter convívio. Então, se você não gosta de mim, já deixe claro, não fique velado. Então, essas pessoas prefiram não ter mais contato. Gente, o Léo é a cara de um reality mesmo, né? E você, Renata, qual é a sua profissão? E você teve muita briga lá dentro, muito VT, como é que foi? Me conta aí. Eu sou apresentadora aqui da TV Barueri. Ah, é legal, colega de profissão. E assim, eu sou boazinha, né? Sou de virgem. Então, eu sou muita amiga, eles sabem disso, eu sou muita amiga, mas eu não aceito coisa errada. Então, eu só tive uma. Uma briga, mas foi a pior, foi a pesada mesmo. Mas as brigas eram muito intensas. E era por conta de quê, gente? Porque o que eu vejo de fazenda, eu não acompanho muito Big Brother. Na verdade, eu acho que eu nunca assisti um Big Brother. Não sei porquê, nunca. Mas eu gosto da fazenda. Por ter essas celebridades, por ter os animaizinhos, eu gosto muito. Eu não perdi uma desde o primeiro, da primeira temporada. E eu vejo que, assim, é muita gente. São pessoas com ideias diferentes, com personalidades diferentes. Eu acho que, pra mim, seria muito complicado dormir no quarto de gente que ronca. Festas. Na hora de voltar das festas. Eu ia querer dormir, tomar meu banho, aquele povo falando, o povo que gosta mais de uma cajibrina. Como é que vocês lidaram com isso, gente? Olha, o Léo sofreu um pouquinho, porque depois das festas, ou não tendo festa, ninguém queria dormir. E a gente tava no mesmo quarto. E a gente tava no mesmo quarto. Era um quarto só, igual na fazenda. Era dois. Dois quartos. E o quarto do rei e da rainha. Ah, tá. Só que nós estávamos no mesmo quarto. E o nosso quarto era o que mais causava. Eita. A gente tava em seis no quarto. E era quatro camas. Sete pessoas e quatro camas. Tinha gente que roncava? Sim. Tinha aqueles que me deixavam de tomar um banho. E ficava com aquela catinha. Tava pum ainda. Enorme, assim. Eu vi esses dias um fazendeiro reclamando dos puns. Eu vi. Então tinha. Gente, era horrível. O que acontece? Nas festas. Eu ficava nas festas. Eu sou uma pessoa que não bebe. Você já sabe da minha história. Então voltava das festas. O pessoal tava muito triloco. Então o pessoal... Triloco porque ele é do sul, viu? Esse triloco é do povo do sul. Então eles bebiam. Eles queriam sair correndo. Tinha que correr atrás. Você tinha que dar banho no pessoal. Então era assim. Aí eu queria dormir. O pessoal não deixava dormir. Eu brigava porque o pessoal não queria dormir. Isso irrita, né? Irrita muito. E então ali a paciência é indo embora. Como você falou das tretas... Gente, dentro de um reality show, como é tão intenso... A gente briga por causa de ovo. A gente briga por causa de pum, que já foi falado. Qualquer coisa é motivo de briga. Banho. Banho. Desarrumação das coisas, então... Banheirinho sujo, né? Banho. Tem tudo, né? Porque eu que falei. São pessoas diferentes que às vezes não têm uma higiene. Higiene em casa. Aí vai para o reality, acho que é bagaceira. Aí não tem aquela coletividade para estar ajudando, né? Tem que ajudar. Tem cada um fazer a sua parte. Lá tinha essa divisão de atividades? Tinha mais ou menos, né? Quem não cozinhava tinha que lavar os banheiros. Nós cada um arrumava a sua cama. E quem cozinhava não é a seletiva, né? Tinha três pessoas que cozinhavam na casa, que era eu, a Bombom, o Taylor, o Luiz e o Marinho. Ah, é. Mas depois, quando isso foi saindo, né? Isso. Mas quem não cozinhava, tipo, a Rê que fazia, a Rê era maravilhosa na cozinha. Ou tinha que fazer a limpeza da cozinha e das louças, né? Ou como a Rê falou dos banheiros, que a gente tinha dois banheiros lá. Um que não tinha câmera e o outro que já tinha câmera para o banho, né? Tinha câmera no banheiro? Sim, nos dois, no caso, mas um não é transmitido. Os dois, no caso. Tinha um só para fazer, enfim, as necessidades. Dá, acredito. Sim. Mas só pega daqui para cá, porque teve um reality internacional que uma moça, eles contam esse caso, que a moça, ela faleceu, se matou dentro do banheiro. E não tinha câmera. Então, eles colocam por segurança. Ah, por precaução. Por precaução mesmo. Eu acho que na Fazenda, no Big Brother, deve ter também. Deve ter, sim. Eu já vi algumas reportagens de falando que todos têm. Eu não tive problema com isso, não. No primeiro dia, eu já estava fazendo tudo à vontade. Eu também não. Ah, eu não ia ficar segurando para quê, gente? Não, pelo amor de Deus. Eu só ia para colocar para fora. É, porque, gente, eu mesma tenho um problema. É quando eu saio de casa, quando eu vou viajar, eu fico uns três, quatro dias naquele aperto, sabe? Até o organismo se acostumar. Então, eu imagino que num reality ia ser muito complicado. Já me perguntaram, Lu, e aí, você participaria de um reality? Eu acho que não. Porque, gente, quando eu estou com sono, eu soco com meu marido, ou eu brigo com todo mundo, eu jogo os cachorros, porque sono e fome são dois sentimentos horríveis, né? Então, com aquela aglomeração de gente, eu querendo dormir, um querendo roncar, um querendo pular. Não sei se vocês viram a Cariuxa agora na Fazenda. O que é aquela mulher, gente? Causando, gritando. Eu não ia ter paciência. Eu acho que... Primeira oportunidade de apertar o sino, eu ia apertar. Teve alguém? Teve esse desejo de desistir de vocês? Eu acho que desistir ninguém. Acho que não chegou até a gente. Eu acho que teve duas pessoas. Teve duas pessoas que tiveram vontade, sim. Eu não vou falar nomes aqui. Um segredo. Não, não. Teve duas pessoas. A gente quer fofoca. Queremos fofoca. Conta, conta. Não, então... Tá, eu vou contar. Teve duas. A nossa amiga Nicole, ela sentiu uma vontade, sim. E a participante de Bombom também teve... Ah, realmente, eu esqueci. A Bombom teve um dia bem difícil. E ela queria realmente pedir pra sair. É que bate a saudade, né? Demais. Dos familiares. Ela tinha saudade do cachorrinho. Ah, eu tenho um pequeno bebê, né? Quatro anos, mas pra mim é bebê. E meu marido, nós somos muito apegados. E os meus dois filhos de patas, né? Então, na minha casa somos cinco. Eu acho que seria muito difícil. Fica assim, ligar pra minhas irmãs. Eu sou gêmea, tenho minha irmã caçula. A gente se fala toda hora. No grupo de WhatsApp ou por vídeo. Eu não sei se eu ia conseguir. Pra vocês, eu creio que tenha sido mais fácil. Por ser 30 dias. Apenas 30 dias. Mas um reality desse que vai três meses, quatro meses. Eu jamais iria. Eu gostei. Você gostou? Você iria outro? Eu iria. Sim. Eu ficaria 90 dias tranquilamente. Você também, Léo? Nossa, pode me chamar. A gente está aqui. Eu também, gente. Big Brother. E você? Bem tranquila. Eu tive uma dificuldade no segundo dia. O segundo dia era pra eu me ter saído do programa. Pelo sentido de... A minha fase do alcoolismo me deixou algumas sequelas no organismo, infelizmente. Eu tenho problemas na minha bexiga que eu sinto dores muito fortes. E no segundo dia, como médico psicológico, eu comecei a sentir dores muito fortes. A produção me chamou e falou, Léo, a gente vai ter que te retirar do programa. Eu falei, não vou sair. Eu tive que assinar um papel e mesmo assim, se eu continuar assentindo, eu teria que sair do programa. Mas graças a Deus, eles me deram uma assistência insuportável. Vocês tinham acesso a remédio. Uma assistência médica maravilhosa. A gente tem auxílio dos médicos. E eu não precisei sair do programa. Graças a Deus, hoje estou aqui vice-campeão. Mas é difícil. Ficaria 90 dias sem problema nenhum. Nem fui pra casa ainda, gente. Não fui nem pra Santa Catarina, ainda não consegui. Mas ficaria assim. Estou de portas abertas para outros programas. Quem sabe? E você, Renata? Ficaria mais? Sofri um pouco com a saudade? Sofri. Não vi meus filhos até hoje. Mentira. Não vi ainda. Não deu tempo. Faz duas semanas que acabou o reality, né? Isso. A gente está fazendo reportagem, podcast, né? Então, foi uma correria só. Estou aproveitando dessa... Não vi os bebês ainda. Mas dia 12 eu vou pegar eles. Prometo. Dia das crianças, né? Reservei o dia só para eles. Ai, que legal. E eu entraria assim, que é uma experiência... É bem... É um sonho da gente, né? Participar de realities, assim. Então, eu participaria assim. E é incrível como a gente está aqui de fora. A gente imagina totalmente diferente. E eu achei que eu chegaria lá, seria uma pessoa assim. Cheguei lá, foi totalmente diferente. Eu assisti os programas e eu falava assim, Nossa, o que esse povo está comendo nessa hora? E a gente chega lá, você fica totalmente sem noção de horário. Verdade. Teve um dia que a produção... Não tem acesso ao relógio, né? Nem a dia da semana, nem a... Teve um dia que a produção alertou nós. Eles falaram, pessoal, começam a jantar um pouquinho mais cedo porque vocês estão jantando duas horas da madrugada. A gente não tem noção de hora. Eu era a primeira pessoa que acordava de manhã. Quando eles acordavam, eu já tinha tempero cortado tudo para o almoço e já estava na piscina tomando meu banho de piscina e no sol. Eu nunca tive marca de sol, de bronze. Eu saí de lá bronzeado. Estava me sentindo o morenão do reality. E me conta uma coisa. Qual foi o maior pau, a maior briga desse reality? Certeza que foi comigo. Jura? Ou a da Renata. Por causa de quê? Olha, nesse dia do checkmate, houve as votações. E foram votações, assim, totalmente diferentes do que já tinha acontecido. Então, foi um checkmate diferente que acabou mexendo com os nossos ânimos e nos mostrou pessoas que não estavam do nosso lado, que a gente imaginava que estavam. E, nesse dia, a Renata votou em uma pessoa que já tinha votado nela por motivos que não condiziam com a verdade das situações. E aí, essa pessoa não gostou que a Renata devolveu o voto. Não foi errei. Isso. E, assim, era aniversário do menino lá, do Andinho. Ia ser tudo uma festa. Tinha bolo, refrigerante, depois do voto. Só que, assim, eles votaram em mim, numa semana, né? E eu fiquei triste. Ninguém quer ser votado. Mas fiquei quieta. Aí, chegou a minha vez. Aí, eu retribuí o voto. Aí, ela, pelo efeito, falou um palavrão pra mim. Eu conversando na mesa, já pronto pra comer o bolo. Feliz. Aí, ela foi e falou, quero que você, né? Agora, quero que você... Fala um palavrão. Eu falei, o quê? Ah, não. Fiquei doida. E rolou... Ah, foi aquilo que mais você. Rolou, chega mais. Eu falei, que ela que mais você fez, soco na mesa, tapa assim. A Nicole, foi a Nicole que me separou? Foi a Nicole, foi a Nicole. Ela me separou porque ela falou assim, vem falar aqui na minha cara. Eu falei, ah, eu vou sim. Aí, eu fui e dei a voto porque ela quase se beijando uma na outra lá. Renata, você é barraqueira, sim. Quando eu tô certa, ninguém me segura. E o engraçado é que a Renata tava nessa briga brigando. Eu ajudando a partar. E dois minutos depois começou a minha. Depois tava do Léo. E ao mesmo tempo, eu tava brigando em outro lugar. Eu tava brigando na piscina. Pau generalizada, tava na piscina. E com a pessoa que era o nosso aliado lá dentro. Porque naquele dia, ele poderia ter me salvado do checkmate. E ele não salvou. E aí, foi onde caiu a minha ficha de bobinha, né? Da história toda. E falei assim, eu coloco você como prioridade minha. E você não está me colocando como prioridade sua? Então, peraí. Porque eu tava sendo muito boazinha, só que eu sou escorpiana. Então, se mexer comigo... Gente, eu não entendo nada de signo. Eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila até então. Mas se eu perceber que a pessoa tá sendo desleal, infiel. Eu encarei como uma traição ali dentro do jogo. Ai, não tem jeito. Eu viro totalmente do avesso. E nesse dia, eu encarei ele. Ficamos frente a frente, assim, eu com a mão pra trás. Foi com o homem? Foi com o homem. E aí, eu fiquei frente a frente com ele, com a mão pra trás. Porque não podia rolar a agressão e eu não me conhecia até aquele momento. E aí, todas essas três brigas acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo. O Léo falando com essa pessoa que tava desfazendo da história dele. Né? De certo ponto, foi isso. A Renata com essa pessoa que não tava entendendo ali o jogo. Não tava aceitando o voto. E eu com o nosso aliado. Que até então, aquele momento foi onde a máscara dele caiu pra mim. Eu acho que não caiu pra eles. Porque aí, logo depois do checkmate, eu saí. E aí, aqui fora, eu vi quem ele era. Que ele não era sincero conosco. Mas pra eles, ainda não tinha caído a máscara. Mas pra mim, que tava ali no checkmate por conta... Que ele poderia ter me salvado. Não era por conta dele. Mas ele teve a opção de me salvar. Então, pra mim, ali, foi onde eu falei assim... Hum... Então, não somos aliados aqui. Então, foram brigas intensas. Bem intensas mesmo. Com voz alta. Inclusive, levamos seis punições nesse dia. Nossa, seis! Ficar sem água, café, tudo isso também? Sem piscina, sem água quente pro banho. Acho que não tinha mais o que cortar. Só faltou a alimentação e as festas. Mas a festa foi cortada. Detalhe, a festa foi cortada. Vocês não souberam, mas a festa foi cortada. Só que como quem causou as punições saiu... Aí, liberaram a festa. Aí, liberaram a festa. Não tava sabendo. Não tava sabendo. Não tava sabendo. Graças a Deus. Porque tem que ter uma festinha. Tem que ter uma descontração. No meio de tanta... Ai, expectativa. E tanta gente diferente. E brigas, né? Aquela... Ai, quem será o próximo que vai vir brigar? Tem que ter uma descontração. Essas festas eram, tipo... A válvula de escape pra vocês. Isso. Era pra não esfriar a cabeça mesmo. Mas depois da festa, ele já começava tudo de novo, né? Tinha muita bebida na festa? Tinha. Nas primeiras festas, tinha. Depois, eles começaram a colocar mais chope. Tá? Pra dar uma liberada. Pra não misturar muito, né? Isso. É que teve uma festa que teve alguns exageros, digamos. E aí, eles deram uma cortadinha. Porque era um programa que passa também 24 horas pelo YouTube. Então, tem algumas cenas que eles preferiam, às vezes, não passar. Mas no YouTube, livre e passa tudo, sem cortes. Sim, sim, passa tudo. 24 horas por dia. 700 horas, né? Um pouco mais de 700 horas. Mais de 700, né? Gente, acessem aí o New Face pra vocês assistirem. Eu não acompanhei, né? É um reality que foi passado aqui pela TV Barueri. Mas já tô louca pra assistir porque eu quero ver esses três. Aí, o que eles causaram. Se eles tão contando a verdade pra mim. E o interessante é que no segundo dia que o Léo tava lá. A gente tava no mesmo quarto. E ele virou pra mim e falou assim. Sabe, eu ainda não briguei. E eu quero brigar com alguém. Eu quero caçar alguém pra brigar. E aí, ele tava procurando com quem brigar ali. Gente, como a gente já tinha sido os participantes todos divulgados. Eu tinha uma pessoa que eu tinha um grande diálogo aqui fora. E eu achei que seria a pessoa que eu teria mais parceria lá dentro. E quando você chega lá, não é nada disso. As pessoas que você acha que você não vai ter um convívio, você passa a conviver e passam a ser seus amigos. E a pessoa que você acha que, às vezes, você vai ter uma boa convivência, não é aquilo. Então, a minha primeira briga foi com a pessoa que eu achei que eu iria até o final. Mas, depois, voltamos a ter diálogo. Hoje também conversamos. Mas, realmente, eu tava esperando. Falei, gente, eu vou, parece, tomar os meus remédios. Porque eu não tô brigando com ninguém. Mas, depois, a minha maior briga. Falando em reality, eu sou fã da Raquel. Porque é inteligentíssima. Gente, vou falar em Raquel. É verdade. Eu jamais imaginei Raquel ali. Mas, ela tá trazendo uma conotação bem diferenciada pros reality shows a partir de agora. Acho que vão convidar outros jornalistas. Porque ela briga numa classe, né? Ela fala de um jeito. Eu sempre admirei. Pela forma como ela conduzia a política e religião. Enfim, pelo jornalismo dela. Sempre gostei muito dela. E, por ser uma fã de Fazenda, eu tô amando a participação dela. A forma como ela dá uns tapas de luva de pelica naquele povo. Então, você vai gostar do ela, então. Tem gente que até fala assim, eu não tô nem entendendo o que ela tá falando. Gente! Eu citei a Raquel porque, por mais que eu tenha tido a minha história decadente, eu sou uma pessoa que observo muitas palavras que as pessoas usam. Então, na minha maior discussão que todas, teve alguém que quis descredibilizar a minha história falando que eu estava me vitimizando. Então, quando essa pessoa falou isso, eu soube muito bem ter argumentos pra falar. Porque eu não sou uma vítima. Todos nós temos a nossa história triste, nossa história de superação, todos nós temos. Verdade. Mas não tente me descredibilizar. Porque se a pessoa for... Se eu fosse um coitadinho ou uma vítima, me vitimizar, eu estaria na rua até hoje. E não estou. Porque eu fui uma pessoa forte o suficiente pra estar aqui hoje. Mister, vice-campeão do reality show. Então, ali, eu acho que foi quando eu comecei a crescer muito no jogo. Eu estava aqui, eu fui pra cá. É que muita gente já entra no reality com uma... Com um... Um personagem. Um personagem, uma desculpinha. Ou é preconceito, ou é a minha raça, ou a minha cor, ou a minha profissão. Desmerecendo o Lucas porque ele veio de um namoro, ele ficou famoso por conta do namoro, do casamento com a Jojo. Todos que estão ali são merecedores. É que existe esse preconceito ainda. A... A... A briguenta lá com a... A Cariuxa. A Cariuxa já veio lançar o preconceito racial. E aí a própria Adri. Ou a homofobia. A gente tem que parar com isso. Acabou isso. Acho que chega disso nos reality shows, né? Então, que bacana. Que bacana. Então, foi super válido pra vocês. Foi uma experiência super bacana. E eu fico muito feliz de tê-los conhecido. Estou louca pra assistir o reality de vocês, de acompanhar tudo. E deixem aqui, já estamos terminando o primeiro bloco, as redes sociais, pra que as pessoas os acompanhem. E quem sabe a gente já não vai mais tarde vê-los num reality show de maior proporção. Com certeza. Fala aí, Renata, qual é a sua rede social aí, pra as pessoas te acompanharem. Minha rede social é renataoficial09. Léo? A minha rede social é leo.rodrigues2s.oficial. Lá eu falo tudo sobre reality, também sobre minha história de superação, pra quem não sabe. Eu sou um ex-alcoólatra, morador de rua, e hoje eu me tornei mister e vice-campeão do reality. Que bacana. Léo vai voltar aqui pra contar essa história de superação pra gente. Estarei aqui, será um prazer. Se Deus quiser. E você? Bom, as minhas redes sociais é a Laís e Silva. E logo, logo, tem mais projetos e um futuro reality aí chegando, gente. Que legal. Eu quero agradecer pela presença de vocês. Quero convidá-los pra assistir nosso próximo programa. Vamos gravar daqui a pouquinho. E já os convido pra participar mais vezes aqui e o Léo pra estar falando sobre a sua história. Será um prazer estar aqui. Obrigada por terem participado comigo nessa tarde. Obrigada. A gente que agradece. E gente, vamos assistir o reality deles no YouTube. Qual é o canal do YouTube? Fala aí. New Face Reality BR. É isso. Eu acho que tá dessa forma no YouTube. Então vamos assistir e acompanhar o reality deles. Tá bom, gente? Boa tarde. Até o próximo programa. E sigam. Sejam aí acompanhando esses três maravilhosos aqui. Um grande beijo pra vocês e até o próximo programa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bem-vindo à Clínica Rebeca Garode, um lugar onde sua saúde e bem-estar são a nossa prioridade. Imagine um espaço onde a excelência em soroterapia e ozonioterapia se fundem com um ambiente acolhedor e cuidadosamente planejado. Aqui na Clínica Rebeca Garode, proporcionamos a você uma experiência única em terapias injetáveis. Cada procedimento é realizado com a mais alta qualidade e segurança. Nosso objetivo é garantir não apenas resultados incríveis, mas também sua total satisfação e conforto durante todo o processo. E falando em conforto, em nossa clínica você encontrará um espaço integrado de atendimento e procedimento. Aqui, cuidamos de você de forma completa e personalizada. Desde a aplicação e remoção de implantes hormonais até tratamentos inovadores como o laser íntimo, CO2 e ninfoplastia. Nossa equipe altamente qualificada está pronta para oferecer a você um atendimento íntegro, respeitando sua privacidade e individualidade. Na Clínica Rebeca Garode, cada detalhe é pensado para garantir que sua visita seja a única, do começo ao fim. Agende sua consulta hoje mesmo e descubra como podemos cuidar de você. Estamos aqui para oferecer o melhor em saúde e bem-estar. Entre em contato conosco agora mesmo. Garanta seu horário e comece sua jornada para uma vida longa e com qualidade, na sua melhor versão sempre. Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Primeiro bloco, a gente falou bastante sobre entretenimento, a gente conversou bastante com a galerinha do New Face, com o Léo, com a Eloise, com a Renatinha e vocês já estão até a par do assunto. Um reality show que foi gravado aqui pela casa, muito bacana, depois eu dei uma olhada nos vídeos e eu estou agora no segundo bloco com o Léo, que foi vice-campeão do reality, né Léo? Exatamente, vice-campeão. Ele foi vice-campeão do reality, você é mister também em 2022, né? É isso, sou Mr. Master Pacific Universo 2022, concurso que eu venci no Peru e também sou top model Brasil 2022 e top 3 no Mr. Guan 2022. E ele é super comunicativo, o primeiro bloco só deu ele também, né? E as meninas também são umas queridas, o reality show realmente foi bem bacana, faz pouco tempo que eles saíram, mas conversando nos bastidores, o Léo chegou antes e eu conheci a história dele. Então, muito além dele ser um vice-campeão do programa, muito além dele ser mister, muito além dele ter todas essas qualificações, ele tem uma história de vida muito linda, ele é um campeão na vida. E eu quero que você conte um pouco, Léo, porque a gente tem telespectadores que de repente estejam passando pelo problema que você passou. Um rapaz lindo, né gente? Super bonito. e ele já morou nas ruas, tá? E hoje ele está aqui para contar a história, ele está fazendo um livro, logo em breve, né Léo? Vai ter um livro dele com a história de superação, mas eu quero que você conte para a gente, Léo, a sua história, como é que você chegou no fundo do poço, por quê e como é que você conseguiu sair desse fundo do poço. Exatamente, eu gostei da introdução, vencedor. Hoje eu me sinto realmente um vencedor. Eu entrei numa depressão, falta de amor próprio na vida de uma pessoa leva a pessoa a lugares que você nunca pode imaginar. Então, eu sempre falo para todo mundo o amor próprio é tudo, se ame, que você consegue chegar onde que você quiser. O meu caso, eu entrei em depressão, minha depressão me levou às drogas. Mas a depressão teve alguma causa, Léo? Término de um relacionamento. Então, o termo de um relacionamento me levou à depressão e eu já vivi um relacionamento muito conturbado, um relacionamento totalmente tóxico. Então, quando você começa a fazer de tudo por a pessoa e se anula, então você esquece o amor próprio, isso não é uma coisa sadia e pode te levar a lugares que você nem imagina ou que você até imagina, mas você não quer sair daquilo. Então, eu comecei a fazer uso de drogas, fazia uso de drogas com esta pessoa. Mas aí você começou a usar drogas com ele? Sim. Tá. Então, eu fazia uso de drogas com essa pessoa e por que eu fazia? Eu sabia que eu não gostava daquilo, eu não queria estar naquilo, só que eu fazia o uso porque eu tinha medo de perder essa pessoa. Gente. Então, eu fazia pra agradar a pessoa e quando eu vi eu estava num ciclo ou que eu não conseguia sair mais. Viciado já. Exatamente. Quando eu me vi, eu sempre pego e falo, eu fazia pra agradar a pessoa quando eu vi eu estava sem a pessoa e eu estava perdido num mundo de drogas que eu não conseguia sair mais. Nossa, drogas muito fortes, Léo. Bastante. Eu fiz uso de, não fui, cola, essas coisas de rua, eu acabei não indo. Mas cocaína, anfetamina, então eu fiz uso de muitas coisas bem pesadas. Gente, olha a coragem dele, tá abrindo uma história dessa. Não é todo mundo que tem coragem de falar que usa drogas, porque a gente sabe que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, hoje os jovens estão aí largados mesmo às drogas, drogas até que a gente fala lícitas, que vendem bar, porque bebida não deixa de ser uma droga também. Exatamente, é uma droga, cigarro é uma droga. É verdade. Eu tinha muito medo de começar a expor essa história, porque querendo ou não, vão ter pessoas que vão te criticar, vão te julgar. A internet tá aí, às vezes eu recebo, porque hoje eu falo abertamente nas minhas redes sociais sobre o meu passado, porque eu vejo uma porta pra mim poder ajudar outras pessoas, outras famílias. Sem dúvida nenhuma, Léo. Então eu fiquei com muito medo de começar a falar sobre a minha história e ser julgado. muitas pessoas se afastaram após eu começar a expor essa história. Jura? Sim, mas muitas outras vieram. Então tá ótimo. Então as que vieram, tá tudo ótimo, elas vieram sabendo da minha história e me acolhendo da forma que eu sou. Após as drogas, pra me fugir dessas drogas, no caso, eu fui pra bebida. E da bebida eu não consegui sair e eu acabei indo pras ruas de São Paulo, isso aconteceu em São Paulo. Jura, Léo? Fui pras ruas. Aqui na região da Sé, onde ficam realmente os moradores de rua ali? Eu vivi ali na São João. Na São João. Inclusive, antes de eu entrar no reality, eu estive nesses lugares que eu dormia, que eu comia, gravaram algumas coisas pro meu Instagram e eu reconheci pessoas dessa minha fase. Gente! Eu conversei com uma senhora, no caso, que a gente dormia nos mesmos locais. Mentira, Léo! Ela me abordou, eu reconheci ela, mas ela me abordou pedindo roupa. E aí nós começamos a conversar, eu falei assim, há seis, quase sete anos, eu vivi com vocês aqui na rua, mostrei os lugares que a gente dormia, ela falou assim pra mim, sim, eles retiraram a gente de lá, a gente não pode mais dormir lá. Eu frequentei lugares que eu fui expulso, uma padaria que eu uma vez queria comer muito um doce, eu fui expulso, eu fui agredido. Porque você ficava nas ruas, o preconceito com moradores de rua é muito grande, muitas vezes até a gente passa por eles e a gente finge que não vê. A semana passada eu estive na região central de São Paulo e eu falei, meu Deus, que judiação. Tá tomada, né? Exatamente. E sua família, Léo? Sabia disso? A minha família não sabia porque eu escondia. eu ficava meses sem falar com a minha família porque eu sentia a minha família com certeza me acolheria muito bem como me acolheu quando eu decidi sair. Eu tinha vergonha. Vergonha. Vergonha de voltar pra minha família e a minha família me ver no estado lamentável que eu estava. Nas minhas redes sociais tem meu antes e o depois pra quem quiser acompanhar. Se os meninos conseguirem colocar aqui pra gente dar uma olhada é gritante, né? Sim. É latente assim o antes e o depois dele. Eu falava assim pra mim eu preciso melhorar pra voltar pra minha família só que o melhorar o meu melhorar eu ia cada vez mais pro fundo do poço. Então não tinha eu não conseguia realmente sair sozinho eu estava numa situação deplorável e quando eu cheguei nessa situação eu falei, não eu preciso voltar e eu tive o apoio deles e foi a melhor coisa que eu fiz na vida eu resolvi me internar eu fiquei no total de duas clínicas seis meses internado teve um mês que foi de desintoxicação Mas quanto tempo você ficou nas ruas? O decorrer de drogas bebida e rua foi três anos Três anos? Três anos Morando mesmo literalmente nas ruas? Não, nas ruas mas eu fiquei dois meses Tá, e você dormia em qualquer lugar que você achava ali? Qualquer lugar Gente, são situações que hoje às vezes eu lembro às vezes a gente quer apagar da memória Sim Mas às vezes você vê alguma situação na rua que você lembra que você passou Eu tinha situações que eu estava tão deplorável tão bêbado ou tão drogado no caso que eu acordava no outro dia em qualquer lugar que eu não sabia como eu tinha deitado naquele lugar Você acorda no outro dia você se vê todo é uma situação lastimada posso falar porque tem pessoas que estão assistindo que vão se inspirar na nossa história todo mijado todo cagado no caso todo defecado Meu Deus E você não sabia como tinha acontecido Você se via naquela situação e você pensava eu não sei como aconteceu mas era você estava numa situação de uma loucura de bêbada ou de droga tão alto que você um nível tão alto que você não sabia nem como tinha acontecido Léo E o frio porque eu acho que com a bebida eu trabalhei um tempo durante um ano eu e o meu esposo com um grupo de amigos com moradores de rua ali na região do Glicério na Cracolândia e muitas vezes a gente chegava para algum morador de rua só que eles estavam tão loucos de pinga porque a pinga esquenta que eles não tinham frio como é que você passou esses invernos na rua como é que foi? Sentia frio sim mas não é como você falou o álcool esquenta então você faz uso do álcool para esquentar e eu no meu caso como começou com a depressão eu fazia às vezes porque eu não queria ver aquele dia passar eu acordava e eu já ia procurar bebida porque eu não queria ver aquele dia passar então eu passava o meu dia às vezes tão alcoolizado tão drogado que eu não sabia o que estava acontecendo então eu fazia realmente para esquecer porque eu queria esquecer coisas que tinham acontecido comigo então cada um tem uma história cada um tem o porquê foi ali eu conheci morador de rua que falava sete idiomas eu conheci um senhor que eu falei assim eu queria levar para minha casa o filho dele é jogador de futebol na Turquia mas por que o senhor está aqui? ele tinha casa de aluguéis na zona norte de São Paulo ele falou porque eu brigo muito com a minha esposa ela enche o saco porque eu tomo minhas cachaças e aqui na rua eu me sinto livre e nesse dia estava um baita de um frio mas ele não queria ir para nenhum abrigo ele se sentia livre a rua para ele era a liberdade e eu ficava indignada falava ai meu Deus que vontade de levá-lo para casa as coisas passam a não fazer sentido a sua vida que começa a passar muitas coisas pela cabeça no caso quando eu decidi ir para a rua eu tinha o lugar que eu morava eu já estava no estado lastimável porque eu só acordava e me drogava ou bebia entendi então eu estava no estado lastimável mas eu ainda tinha um lugar onde eu morava eu comecei a pensar na minha cabeça eu vou para a rua eu não preciso pagar aluguel e lá eu vou estar livre eu faço o que eu quiser então eu fui para as ruas nesse sentido então passa muitas coisas na cabeça da gente que não fazem sentido mas para você naquele momento que você está no estado lastimável deplorável passa a fazer sentido então você vai lá você vai estar convivendo com pessoas que estão na mesma situação eu sempre pego e falo que para você sair dessa situação você precisa querer muito tem que ter a força de vontade porque eu falo que o adicto é a pessoa mais mentirosa que tem no mundo você vai pedir o dinheiro você falando que é para comer não a primeira coisa que você vai fazer é a bebida é você o comer é o último primeiro vem a bebida vem as coisas ruins para depois você se alimentar você passava dois, três dias sem comer ou você comia qualquer coisa coisas que você encontrava na rua ou coisa que te dava você chegou a comer sim eu fiz todas as coisas ruins mas que eu precisava sobreviver na rua naquele momento entendi e como chegou essa sua ida à clínica você falou que passou por duas clínicas sim foi alguma igreja alguma instituição como é que chegou a clínica até você eu entrei em contato com um amigo meu aqui de São Paulo e a mãe dele trabalhava numa igreja e eles tinham uma clínica então eles tinham conseguido uma vaga para mim aqui em São Paulo só que nesse meio termo eu também entrei em contato com a minha família e eu decidi ir embora para Santa Catarina então a minha internação foi lá foi lá foi em Santa Catarina eu passei uma clínica que eu fiquei um mês e depois desse um mês eu saí para uma outra que foi que a gente tinha todas as atividades dentro da clínica então era bem interativo você tinha animais para cuidar mesmo com a cabeça exatamente quando eu saí desse momento da clínica eu não queria eu tinha medo medo de sair da clínica porque eu ia sair aquele era meu ambiente meu habitat sabe e ali você se sentia seguro protegido então eu tinha medo de sair e como eu ia me portar lá fora eu tinha medo de não resistir as tentações que a vida normal me traria você teve ajuda psicológica dentro da clínica? toda tanto eu como a minha família fez todo o tratamento psicológico é porque a família sofre junto é muito importante que a família tenha eu tenho conhecidos que tem adictos na família a gente usa esse termo e é muito complicado porque sofre o pai sofre a mãe e fica atrás do filho fica atrás do pai é muito complicado eu imagino o quanto sua família não sofreu é importante ressaltar que a família muitas vezes sofre mais do que você quando você está nesse meio de drogas ou de bebida às vezes você não sabe nem o que está acontecendo mas a sua família está sofrendo quem ainda tem família porque na minha internação a gente era em muitos internos só duas pessoas tinham família ainda os outros não tinham mais esposa não tinham mais mãe não tinham mais ninguém todo mundo tinha abandonado ninguém aguenta porque infelizmente eram tantas internações eu no caso estava na minha primeira os outros eram mais de dez internações então a família acaba abandonando porque não aguenta também porque é muito sofrimento principalmente para a família então você teve uma internação e aí você ficou quanto tempo nessa primeira clínica a primeira que foi mas foi consequente uma da outra então eu saí de uma que foi desintoxicação então você não teve recaída e já fui para a outra ah legal quando eu estava na clínica eu já tinha virado auxiliar de monitor então era eu que cuidava da medicação dos outros internos então eu tive uma crescente dentro da clínica quando eu saí eu já queria estudar eu queria trabalhar com pessoas você tem esse dom de liderança no primeiro bloco ele estava liderando aqui né Renatinha Renatinha está aqui também mas ele liderando ele fala muito bem acho que logo logo ele vai ter um programa aqui na TV também eu acho que temos novidades por aí né Renata que legal já está sabendo já tem spoiler aqui mas não vou falar mas eu gosto disso e quando eu saí eu queria fazer psicologia e por acaso aconteceu na minha vida apareceu curso de cuidador de idosos fui trabalhar com idosos hoje trabalho com pacientes autistas também temos algo em comum foi o que nos aproximou não foi? foi porque a gente estava conversando e aí rolou o papo acho que você e meu marido sobre autismo né e aí ele falou que ele cuidava de uma de já um jovem né ele já é um jovem autista e aí a gente falou do Pedro né eu tenho um menino autista e aí foi o que a gente realmente que nos ligou e eu acho muito lindo gente quem cuida de idoso quem cuida de criança eu sempre falo quem não gosta de criança de idoso e de bichinhos de estimação de cachorrinho de animal não é gente não é verdade? sim exatamente e você tem todo esse carinho tem todo esse carisma e você lá na clínica então começou a liderar sim aí comecei a trabalhar com os idosos no meu vídeo pro reality tem a minha tem eles falando de mim tem um vídeo na rede social né tem também tem também tá aqui viu no rodapé as redes sociais do Léo pra você trabalhar tanto com idosos ou pacientes autistas você precisa ter muito amor ter muito carinho é um dom tem que ter amor é um dom eu falei eu tava falando ontem com a fono do Pedro é um dom né porque hoje o mundo do autismo virou a galinha dos ovos de ouro sim né tudo é muito caro os neurologistas estão se aproveitando as clínicas estão se aproveitando e lá onde o Pedro faz não é porque o Pedro faz nessa clínica não eu vejo amor eu vejo amor e o amor vem do dom né é um dom de cuidar então você tem esse dom você tem esse amor hoje tem pessoas que escolhem a profissão algumas por amor e outras pelo financeiro é verdade e tudo que você faz com amor se torna muito melhor muito mais agradável você pode não ficar rico né mas você faz sim o seu trabalho se torna mais agradável seu dia se torna mais agradável você fazendo o que você está fazendo por amor eu entendo amor, dedicação então tudo é de dedicação hoje mas fazer com amor é muito mais prazeroso muito mais agradável voltando um pouco pro alcoolismo quando eu saí da clínica eu tive o acolhimento da minha família incrível então por isso eu devo tudo o que eu sou e que nós somos hoje graças a eles é nós eu tive que me estudar muito e saber de como eu ia me portar fora da clínica eu andava nas ruas eu sentia gosto de bebida na boca então eu tinha me estudado eu sabia como eu ia me portar eu chegava em casa chamava minha família toda e falava assim hoje nas ruas eu senti gosto de bebida na boca é quando eles tinham alguma confraternização as pessoas não precisam mudar a sua vida por causa de você mas a gente teve que se adequar então eles tinham alguma comemoração eles começavam a beber na minha frente e eu prontamente eu começava a me sentir meu humor alterar muito você sentia vontade? é no início sentia sentia vontade sim e o meu humor alterava muito rápido então eu deixava aquele dia passar no outro dia eu chamava todo mundo e falava assim gente por favor no início não façam perto de mim porque ontem meu humor começou a alterar eu me sentia assim 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 então por favor no início não façam perto de mim então nós nos adequamos para hoje a gente ser a família que a gente é hoje meu pai não bebe mais ele também era alcoólatra sim hoje meu pai não bebe mais então hoje a gente é outra família precisou acontecer tudo que aconteceu na nossa família para hoje a gente ser outra família hoje eu vejo os meus pais eles terem um relacionamento que parece dois adolescentes gente eles terem um carinho um amor um cuidado um por outro que no passado não existia isso que lindo então eu falo que hoje a gente é outra família e eles iam te visitar na clínica porque eu já fui visitar pessoas que eu conheço em clínicas de recuperação e eu vejo que a importância da família no tratamento de estar perto eu sei que no começo não pode muito justamente por o fator da desintoxicação o fator de estar ali mais isolado para estar se cuidando para cuidar da mente mas depois quando eles liberam para a família estar visitando é muito importante é muito bacana né sim eles tinham uma vez por mês eles tinham visita uma vez por mês e quando eles iam para a visita eles tinham o acompanhamento com a psicóloga então eles tinham a conversa deles para a gente fazer um tratamento em conjunto em família então isso foi muito importante eles fazerem o acompanhamento psicológico também eu falo que eu vejo muitas famílias fazerem errado quando o interno sai da clínica eles recebem o interno como se fosse uma criança aí vem cá meu bebezinho e tratar como uma criança começa a colocar numa redoma exatamente e eu tive que fazer o seguinte quando eu saí da clínica eu tive que provar com atitudes que eu tinha mudado não são com palavras as palavras são muito bonitas você floreia e você faz as pessoas te acreditar com muita facilidade então eu não eu tive que provar com atitudes com gestos que eu realmente tinha mudado eu tive que não só conquistar a minha família mas uma sociedade inteira que antes eles me viam muito bem eu era uma pessoa muito bem vista na minha sociedade por o que eu era o que eu queria e depois eu via aquilo tudo cair por terra por a situação e aonde que eu fui parar então eu conquistei a minha família e hoje eu tenho uma cidade uma sociedade tudo que me vê muito bem de novo e serve de inspiração exato hoje eu trabalho na minha cidade com pessoas muito importantes na minha cidade e graças a Deus todos os concursos que eu vou e o reality também nossa eu só fui e eu conquistei eu estou onde que eu estou graças a eles também que bom então hoje nossa eu sou muito grato a minha família e a sociedade onde que eu estou por eles me receberem e me fazer me sentir tão bem a família é muito importante em todos os aspectos Léo dentro da clínica você chegou a fazer algum curso profissionalizante alguma coisa assim você tinha aula de religião tinha alguma coisa religiosa envolvida ou não na segunda clínica que eu fiquei foi era religiosa era religiosa era de pastores a gente tinha culto que é bacana também cuidado espiritual a gente tinha várias atividades então a gente tinha culto duas vezes por semana com os pastores que bacana a gente tinha um cronograma pra seguir semanalmente então a gente tinha todas as atividades pra fazer internas no caso que eram as nossas atividades diárias cada um tinha a sua atividade mas a gente tinha também todo um cronograma psicológico e todos os como eu vou dizer todos os profissionais que iam na clínica pra fazer atividades diferenciadas com a gente não cheguei a fazer nenhum curso mas a gente tinha todos esses preparos pra quando a gente sair o mundo nós estar preparado pra como o mundo estivesse aqui fora pra nós nos darmos bem nossa que legal que legal e você não quis trabalhar como morador de rua você chegou a trabalhar você pensou em alguma coisa assim então quando eu saí como eu falei que eu queria trabalhar com pessoas eu fui mais pra área dos idosos e agora os autistas mas eu tenho agora planos eu quero agora trabalhar com palestras motivacionais baseada na minha história de superação já comecei a escrever algumas coisas porque pra você escrever uma palestra motivacional você precisa palavras fortes então eu comecei a já escrever isso tenho pretensão de fazer meu livro como a gente falou isso já logo mais sai já tem nome o livro não eu tinha pensado em um nome porque eu quero algo bem forte mas eu não sei se seria isso não sei se vai ser meio clichê não sei o que você acha mas eu tinha pensado do lixo ao luxo mas eu acho o luxo não seria isso eu quero algo forte eu acho que vamos pensar no nome aí eu acabei de vir da editora onde a gente teve uma reunião hoje pela manhã pra ver sobre o livro a gente tá em umas questões ainda vamos conversar mais mas eu tenho pretensão gente patrocinadores que estão nos assistindo ele vai lançar o livro dele e tem todo um custo né Léo sim exatamente então quem quiser patrocinar as redes sociais o Léo tá aqui entre em contato com ele a história de vida dele é muito importante a gente sabe que não só no estado de São Paulo mas no Brasil todo a gente tem muitos moradores de rua necessitados de ouvir a história do Léo né de chegarem até o Léo e esse livro vai ser uma ótima oportunidade né Léo exatamente é um livro pra ficar eternizado eu poder contar minha história e poder ajudar outras pessoas quando talvez eu nem estiver mais aqui mas o livro vai estar ali pra poder ajudar outras pessoas é o meu legado é o seu legado e como você falou de rua eu tenho alguns projetos que eu quero ainda fazer de rua com moradores assim eu acho que um pouquinho que a gente faz já é muito cada um fazendo o seu pouquinho já ajuda então pretendo dar continuidade isso é apenas um passo a minha palestra e o meu livro então é apenas um passo pra tudo que eu quero conquistar ainda e o que eu quero fazer entendi e você pretende fazer parte de alguma ONG ou já procurou buscou alguma ONG que trabalha como moradores de repente Léo a ONG seja o canal até pra você angariar patrocinadores pro seu livro sim eu não tinha não procurei ninguém ainda mas pessoas que estiverem disponíveis e quiserem me procurar estou aqui só me procurar nas minhas redes sociais será um prazer a gente nos ajudar sim então será será um prazer fazer parte nossa que legal né você vê de um reality show quantas vidas quantas histórias diferentes a gente encontra né e quando eu escutei a história do Léo por ter trabalhado também como morador de rua eu falei assim não acredito que esse homem lindo saiu das ruas e está aqui hoje pra contar a história dele eu falo ele não foi só vice-campeão de um reality ele é campeão da vida dele pela história há quantos anos você está livre Léo das drogas das bebidas há seis anos há seis anos ele não coloca uma gota de álcool na boca e isso é muito vitorioso eu falei que dentro do reality seria a minha maior prova de superação pelo seguinte porque tem as bebidas as emoções a flor da pele tem as brigas né Renata a gente contou um pouco no primeiro bloco tem as brigas então eu falei gente vai ser a minha maior prova de superação pelo fato de talvez eu poderia ter uma recaída e eu saí eu recebi tantas mensagens boas falando Léo você nos surpreendeu Léo parabéns porque você foi lá fora lá dentro no caso e eu falo que eu saí de lá vice campeão mas eu sou campeão realmente por poder contar a minha história e ver talvez tantas pessoas se basearem nela para terem alguma superação de vida também com certeza gente que delícia que história de superação e seus pais hoje Léo eles devem te olhar e falar assim nossa que orgulho porque você falou que através da sua vida você conseguiu mudar transformar a vida do seu pai e da sua família então você deve ser aquele filhão aquele orgulho quando você chega na cidade o Léo chegou o Léo chegou é assim gente o pessoal está me esperando eu não consegui depois do reality ainda retornar hoje a minha mãe me ligou ela falou filho volta filho volta porque a minha pretensão agora é ficar em São Paulo por questões de trabalho tudo acontece aqui as coisas que eu almejo agora podem acontecer muito mais aqui mas sim a minha família no que eu saí do reality já falaram filho que orgulho de você eu já estava sendo orgulho de novo pela trajetória que eu estava trilhando e pela minha superação e a minha superação é nossa superação porque a minha superação é a superação da minha família também porque nós nos transformamos junto e sim eu sou muito bem visto na minha cidade então eles me recebem muito bem de todos os lugares que eu vou tantos concursos tanto agora eu sei que eles estão esperando me esperando para me receber muito bem imagina a festa que não vai ter qual é a cidade mesmo Léo? Maravilha Santa Catarina e também São Miguel da Boa Vista gente se eu não falar as duas cidades eles ficam me cobrando porque Maravilha é a cidade que eu moro hoje que é a 12 quilômetros uma cidade da outra mas São Miguel da Boa Vista é a cidade dos meus pais e a cidade onde eu cresci então eu devo muito às duas cidades então gente eu só tenho a agradecer todos vocês muito, muito, muito obrigado por tudo vocês moram aqui no meu coração todos, todos vocês e eu o programa já acabando eu tenho que agradecer pela oportunidade de ter te conhecido por você ter trazido sua história porque é uma é corajoso é um ato de coragem você falar que você foi morador de rua que você foi usuário de drogas a gente vê tantos filhos de papai por aí se drogando e não estão estão nem aí e você é um exemplo é uma inspiração então eu te agradeço por ter aberto a sua história para o meu programa agradeço as meninas por ter conhecido e deixa uma mensagem aqui, Léo para quem está assistindo a gente e está em condição que você em condição de morador de rua em condição de rua gente eu sei que não é fácil quando a gente está do outro lado a gente acha que muitas vezes a pessoa está lá porque quer mas muitas vezes você não tem a coragem ou a força suficiente para sair de lá então o que eu tenho para dizer para você você quer mudar sim você consegue você consegue mudar você é forte o suficiente para chegar aonde você quiser tenha força você consegue com a sua força e a força de Deus você consegue chegar aonde você quiser com certeza que lindo, Léo obrigada pela sua participação as redes sociais do Léo estão aqui mas fala aí, Léo já fala ao vivo aí mesmo as suas redes vamos lá meu Instagram é leo.rodrigues2s.oficial gente, entrem tem a história dele acho que na bio está a sua história dêem uma olhadinha mais a fundo e novamente eu deixo aqui o convite para os patrocinadores que quiserem entrem em contato porque esse livro tem que sair gente esse livro tem que sair tem que estar em todas as livrarias do Brasil de repente até passar para outros idiomas fazer a tradução para que outras pessoas também tenham acesso e saibam que há salvação que há cura e que dá sim para sair das ruas como você falou com a força de Deus e com determinação eu posso só contar um fato quando eu saí da clínica eu entrei em contato com uma mulher de uma cidade vizinha minha que passou pela mesma situação do que eu drogas a rua e hoje ela é uma das melhores palestrantes da região ela tem o programa de TV dela tá vendo e esses dias quando eu postei um vídeo falando sobre sobre a minha história chegou nela ela nunca tinha me respondido a mensagem só que o meu vídeo chegou nela essa pessoa para ela procurar logo você Cássima Cássima procure o Léo a gente precisa encerrar infelizmente e agradeço mais uma vez obrigada por estarem conosco durante essa tarde que programa gostoso acessem as redes sociais também das meninas e procurem também no YouTube o reality que tá muito bom já terminou mas tem muitas muitas briguinhas muitas fofocas muitas coisas boas para vocês se divertirem um beijo obrigada Léo mais uma vez por ter aceito meu convite agradeço imensamente o convite por estar aqui e poder contar um pouquinho sobre a minha história Deus abençoe ainda mais você beijo até a próxima quarta se Deus quiser que rápido né sim passa muito e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém.